Eu não sei porquê, mas há algum tempo fui abandonado pela minha família. De lá para cá, vivo pelas ruas. Nem a fome que sinto é maior do que a dor de não ter mais um lar. Mas hoje eu não quero pedir ajuda para mim, não. Eu quero que você colabore com quem já ajudou muito e continua ajudando os animais. É o Grupo Bem-Estar Animal de Xancherê, que está com uma dívida enorme e agora precisa de uma mãozinha. A nossa situação atual é um pouco triste, porque como a gente teve vários atendimentos, vários pedidos de socorro nesses últimos dias, a nossa dívida aumentou. Ela provavelmente já passa de 13 mil reais. O que são esses atendimentos? São os animais de rua, animais atropelados, animais doentes. Normalmente a gente atende muitos animais com sarna, atropelamento de animais de ruas, animais que não têm dono, a gente acaba recolhendo e prestando esse socorro, porque é inevitável tu ver o bichinho no sofrimento e tu não fazer nada, né? A gente sabe que não está uma época financeiramente boa para todo mundo, mas se todo mundo que curtir as nossas redes sociais lá e doar 5, 10 reais, no final ajuda bastante. Cada um faz um pouquinho e no final dá bastante resultado. Então, esse recado vai para você aí, que se diz o meu melhor amigo. Se você não puder ajudar com o dinheiro nesse momento, ajude compartilhando esse vídeo. Afinal, abandonar e maltratar os animais é crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho